Oi TV Cara! As amizades, assim, que a Cris gosta das amigas dela, sempre tá protegendo, né? O Billy é o moleque que se acha mais fortão, só que não é não. Vou fazer a Pata. A Pata é uma menina um pouco rebelde, assim. Prefiro mil vezes morar na rua do que aqui com vocês. E a Millie é uma menina muito sonhadora. O maior sonho dela é entender de onde ela veio. Imagina ter um pai de verdade e uma família inteira. Já sou uma família. E ela não sabe se os pais dela morreram, se abandonaram ela. A Bia adora aprontar com a Ernestine e com as meninas. Meu uniforme tá mais apertado. Ih, tá engordando. Cala a boca, Bia. Olha, eu sou muito parecida. Vou confessar. Cuidado! Pra não cortar muito grande, senão o que percebe. Não sou tão conectada quanto a Cris, né? Mas eu tento. Mexe, mexe, mexe com as mãos de medidas. Mexe, mexe, mexe com as vestiguinas. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Puxa comigo, né? Mexe bem. Pequeninas, mexe, mexe, mexe com as mãos de medidas.